Olá, bem, eu te vim trazer o fechamento do mercado do Begordo nessa quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2016, que revelou poucas alterações de referências dentre todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria. Entre as 32 regiões que são pesquisadas diariamente, somente 5 tiveram mudanças de preço, sendo que foram duas altas nos estados de Minas Gerais, na região norte e na região sul, e as três quedas ocorreram na Bahia, na região sul, no Maranhão e no Tocantins, na porção norte do estado. Grande destaque hoje vai para o mercado da carne bovina, no atacado. A carne bovina com osso teve mais uma alta, ou seja, o segundo dia consecutivo de alta, tendo atingido R$10,00 o quilo para o preço ponderado da carcaça bovina, ou seja, para o boi casado. Adiante desse preço citado, a gente já tem uma alta acumulada na última semana de 3,8%, e comparando com o quadro de estabilidade, até mesmo ligeira baixa para o mercado do boi, houve uma melhoria da margem da indústria, dos frigoríficos, que atualmente se encontra no melhor patamar de 2016. Bom pessoal, para hoje é isso. Meu nome é Gustavo Aguiar, sou zoolotecnista com Scott Consultoria.